Neste momento está sendo realizado o segundo expediente ali no plenário 23 de maio na Câmara de Vereadores do município de Pacajus, aqui ao meu lado, o vereador Toda Guilmar. Hoje um assunto que chamava a atenção de todos, inclusive até o plenário 23 de maio, lotou, né, muita gente querendo saber, teremos ou não teremos reeleição na Câmara de Vereadores do município de Pacajus. E aí, então, você que esteve à frente, você que debatiu, você que questionou, você que, com os demais vereadores, os 10 para ser mais preciso, né, poder dizer o que desse projeto. Bom dia, doutor. Bom dia, Chico Neto, bom dia, Alex, bom dia, Lucier, bom dia a todos os ouvintes. É, realmente, a gente há quase dois meses, a gente deu entrada no projeto para acabar o fim da reeleição na Câmara Municipal, no cargo de presidente. E hoje foi feito o primeiro turno, né, e graças a Deus, hoje, 10 vereadores compreenderam que era interessante, no momento, acabar a reeleição no município. E, de fato, isso aconteceu, a gente ganhou em primeiro turno, daqui a duas semanas a gente vai votar o segundo turno, e esperançoso, mais ainda, que a gente consiga novo êxito, para ver se a gente consegue tentar melhorar. A gente sabe que a mudança de poderes na democracia brasileira é interessante. A gente desvincular isso, a gente dá oportunidade a outros areadores de presidir a casa, isso é um direito deles também, e hoje a gente tem esse entendimento. A gente acha que é melhor para o município a gente acabar a reeleição hoje, nesse momento. Como é que você vê o posicionamento do Jair Lúcival, da Elane, do Jair Escamelo, de votar a favor para que tenha a reeleição? Com o máximo de respeito possível. Eu já fui vereador de situação, hoje sou vereador de oposição, eu vejo com a maior notoriedade possível, ele tem o direito dele, a gente preserva, a gente respeita, a gente pensa diferente, mas a gente respeita, são colegas vereadores, são pessoas legítimas do povo, são pessoas de confiança, que hoje eles entenderam que o momento não era acabar, e a gente respeita e acata. Padrinho ficou, muita gente ali no plenário dizendo em cima do muro, e aí? Não, é respeitar, né, Chico Neto? Eu também já votei projetos aqui, também me abdiquei de voto, já votei contra, votei favor. É uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, que a gente tem a respeitar, né, a gente tem que respeitar, é o momento dele, ele entendeu que não queria ou não quer, amanhã pode querer, então a gente respeita, a gente sabe da qualidade do vereador, a gente sabe que é um menino dedicado, mas a gente entende. Tom, rolou, né, muito nas redes sociais, nos grupos, no WhatsApp, a questão aí é onde que eu faço a seguinte pergunta, foi o prefeito ou foi o pai do prefeito, o pai do prefeito, no caso, o José Wilson, que mencionou que não queria mais os vereadores? Paulinho da Cavalaria, Thor da Guilherme, Reginaldo do PT, me ajuda aí, que foram cinco ao tudo. Eu não sei, eu não vi, né, eu não vi, eu só sei que ele sabe, tanto o prefeito, como o pai do prefeito, como o presidente da casa, sabe que o Thor nunca compartilhou, nunca teve presente na situação. Eu não vou responder, Chico Neto, não queria responder quem disse ou quem deixou de dizer, mas fico feliz hoje, se for realmente concretizado isso, que a gente hoje tenha mais parceiros, tenha mais opositores para debater, para questionar e principalmente para ajudar o nosso município, porque o intuito é ajudar. A gente sabe que quando a gente se questiona, a gente sabe que quando a gente exige um serviço, a gente não está desejando mal nem para o prefeito, ou para o pai, ou para quem quer que seja, a gente só quer que as coisas melhoram no município. Então, o que não está dando certo nessa administração? Falta boa vontade? Dinheiro mencionam em todos os cantos do município que tem que sobra, o que falta? Na minha humilde opinião, está faltando mandar. E a gente sabe que numa cidade se elege um prefeito para quê? Para ele mandar. Vejo o nosso amigo Frank, que tem o meu respeito, não está mandando, Frank, você não está mandando na cidade. Você está deixando gente em ter vi, em ter vi em uma administração que é sua. Foi o povo que lhe deu. Não foi outras pessoas que lhe deram, não. Foi o povo. Então, falta você agir. Falta você mandar. Falta você bater na mesa e dizer, eu quero que as ações aconteçam. Você tem dinheiro para isso. Eu nunca ouvi você dizer, Frank, que tem dinheiro na conta. Mas havia seu pai em inúmeras e inúmeras entrevistas nas redes sociais da televisão, dizendo que tem dinheiro. Se tem dinheiro, Frank, é do povo. Dê o serviço para o povo. Mande. Exija. Faça. Faça as ações, porque o povo lhe elegeu. O povo lhe elegeu para isso. Infelizmente, você não está tendo autoridade suficiente para mandar. E a gente sabe, e não só nós sabemos político, mas o povo quer isso de você. O povo exige isso de você, porque competência você tem. Então, foi solicitado por essa casa a presença do presidente da Pacajú Espreve. Eu, particularmente, falo que estava no plenário e não entendi nada. Você entendeu alguma coisa, a explicação que ele deu a essa casa? Eu faço das suas palavras as minhas, Chico Neto. Infelizmente, a gente fez a autoria desse requerimento, foi aprovado, ele chegou. Mas, infelizmente, nós não temos informações. As informações que ele passou, não tem nem sentido o que a gente perguntou. A gente quer saber de um projeto de lei, da lei número 455, do artigo 2º, que a gente votou aqui, de um parcelamento que a prefeitura tem com a Pacajú Espreve. Mas a gente só sabe que há em 240 pagamentos, mas ninguém sabe o valor da dívida, não sabe o valor da parcela. E, infelizmente, ele está lá desde janeiro e ele... O parcelamento vem do FAPEN? Não, esse é um parcelamento que a prefeitura deve a Pacajú Espreve, não tem nada a ver com o FAPEN. E, infelizmente, ele está há cinco meses e não sabe a informação. Ele não sabe a informação da lei que veio para cá, de uma emenda que veio para cá, não é uma lei não, de uma lei que veio para cá, que o nosso presidente, muito sabiamente, tirou de pauta, que era a transferência de uma dívida que o município tem com o FAPEN, ele queria colocar no Pacajú Espreve, para os contribuintes do Pacajú Espreve pagar essa dívida, que é de R$ 118 mil aproximadamente todo mês. Isso é um absurdo. A gente aqui debateu antes de ser votado a lei e o nosso presidente, com muita sabedoria, tirou o projeto e mandou voltar para o executivo. E, infelizmente, o nosso Joaquim, que parece ser uma pessoa muito boa, Chico Neto, mas não é a pessoa adequada para dar informação da Pacajú Espreve. É lamentável você se colocar uma pessoa, por sinal, uma pessoa boa, mas você colocar num cargo tão importante e ele não entender das leis, não entender do processo, não entender de nada de autarquia. Infelizmente, é a realidade. Como é que o representante do povo vai dar explicação para o povo dessa forma? Pois é, nos cobram muito, como vocês sabem. Estão nos cobrando todo dia, as pessoas estão trazendo, as pessoas estão mais assistindo as redes sociais, as pessoas estão procurando saber a realidade do nosso município, procura a gente para responder. No que a gente sabe, a gente responde, mas no que não sabe, a gente está perguntando, mas, infelizmente, não está chegando às ações da prefeitura. Não chega às realidades. Infelizmente, a gente tem muito a lamentar, o município grande, o município rico, mas, infelizmente, vem na mesmice de sempre, o serviço não acontece. Círculo vicioso? Talvez, talvez seja, talvez seja, mas eu vejo aquele círculo vicioso de administrar nos anos 80 e 90. Aí, inclusive, ficam atrapalhando um jovem que está no ano de 2016, 2017, com novas leis, com novas legislações, mas, infelizmente, querem se governar o município nos tempos atrás. E isso não tem mais nem lógica e nem lei amparada para aquelas ações que se tomavam em 90, se se tomar agora. A gente tem a lamentar e a gente, como parlamentar do povo, a gente aqui faz a nova cobrança. Prefeito, a prefeitura, o povo lhe deu. Quem tem que fazer é a vossa excelência. Use das suas atribuições legais e faça os benefícios de chegar à nossa comunidade. O Bruno Figueiredo ainda não rompeu por completo, mas está no caminho. Como é que está a ver? O Bruno já rompeu faz tempo. O Bruno já rompeu. Um rapaz que queria ajudar, quer ajudar o município, mas, infelizmente, engessaram ele, não deixaram ele contribuir. Um menino com boas intenções, cheio de vontade de ajudar, com vontade que o nosso município cresça. Mas, infelizmente, engessaram ele também e ele, por se sentir inútil, ontem, na TV do Alex, ele dizendo que rompeu. Mas ele já rompeu faz tempo. Faz tempo que botaram ele para esse canteio. Faz tempo que tiraram ele da titularidade e botaram ele para a reserva. Está aí, vereador Toda Guilmar, relatando, mencionando para a gente aí nesse tocando. Então, obrigado. Obrigado também, obrigado por nova oportunidade. Que Deus abençoe a população de Pacajus. Uma boa semana a todos.